Franca no prédio da escola Nadei de Scarabuti, que pertence à prefeitura, foram encontrados diversos focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti. As larvas são visíveis em alguns pontos. Até mesmo uma caixa d'água estava sem tampa. O que chama a atenção é que o prédio fica na Zona Oeste, onde a própria prefeitura reconheceu que existe uma grande infestação de dengue. Além disso, o local foi vandalizado. Janelas, portões e o teto estão quebrados. Moradores de rua e usuários de drogas usam o lugar como abrigo, trazendo muita insegurança para quem mora ali perto. Revoltados, os vizinhos da escola pedem uma solução para o problema. Observamos aqui, quando nós adentramos o prédio, o total descaso. Os portais foram arrebentados, o prédio todo destruído, de uma forma frequentada por usuários de entorpecente, drogas. Aqui se faz o tráfico de entorpecente. Os meliantes ficam escondidos aqui nesse prédio. Você observa claramente o descaso do poder público com essa área aqui. Passou um tsunami aqui na escola, né? Verdadeiramente, isso aqui é um sentimento de indignação minha, do Padre Ovidio, de todo o bairro, de toda a comunidade. Porque nós queríamos pegar essa escola e transformar essa escola em creche há dois anos e meio atrás, quando o Estado entregou para o município. E, infelizmente, o prefeito falou que ia prorrogar mais um pouco, prorrogar mais um pouco. E aqui, agora, a gente vê esse abandono, um verdadeiro tsunami que passou. Nós já acionamos a vigilância sanitária e eles não fizeram nada. Eles têm que limpar, porque até hoje eu peguei dengue. Fiquei ruim, viu? Você pede para olhar a casa da gente, é assim que toma providência. Olha a escola também. A Prefeitura de Franca não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, o Fernando Lima traz mais informações. Fernando? Pois é, por situação realmente absurda, né? Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Antônio de Pádua. Doutor, qual a gravidade da Prefeitura deixar um prédio que pertence a ela nessas condições, especialmente nesta questão dos focos lá do mosquito Aedes aegypti? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É muito grave, não só pelos riscos, a população dos munícipes, bem como pela demonstração da inércia e da negligência da administração pública no trato à coisa pública, o que vem a desestimular o cidadão ao combate à dengue, bem como as boas práticas. Doutor, a população que mora ali ao lado, que cuida, não deixa a água parada, ela está sendo bastante prejudicada. Falta responsabilidade para o poder público? Sim, positivamente. O poder público deveria fazer uma autocrítica para efetivamente cumprir suas funções, uma das quais não só o cuidado à saúde pública, bem como ao patrimônio público que está sendo lesado. A gente sabe que já faz dois anos já que esse prédio está fechado. Doutor, esse tempo era suficiente para resolver toda essa situação? Sim, muito mais que o suficiente. Não só para uma ampla reforma e aproveitamento e uso do ambiente, ou mesmo para o uso de um outro órgão público com as suas respectivas adequações, ou ainda, em último caso, a passagem para a iniciativa privada, mediante um devido processo licitatório. O Ministério Público pode intervir de alguma maneira, doutor? Não só pode, como dever. Uma vez que o dever do Ministério Público é proteger o interesse da coletividade, que, nesse caso, está sendo amplamente lesado. Inclusive, existe um órgão específico do Ministério Público, que é a pasta do meio ambiente, que é responsável pelo caso. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto direto de Franca com outras informações. Paulo Pucci. Obrigado, Fernando.